Eu declaro aberto à sessão e começo por dar conta de que a Isabel Quintel perdeu a substituição. E recebi a correspondência do Grupo Júlio Quintel da Imposta para uma regulação da praticação da SED, no dia 3 de Torreio, em que estive presente. E ficamos então na ordem da... na... antes da ordem do dia e peço a quem quer se inscrever que o faça por favor. Obrigado. 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 Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite ao seu presidente da mesa da Assembleia e permitam-me que na sua pessoa cumprimento todos os que estão aqui presentes e especialmente ao público que infelizmente não é muito mas que é importante que é importante que é importante que é importante e agradecemos a presença das pessoas aqui presentes. Obrigado. Dando resposta agora ao professor Eduardo Ferreira. Bom, a boa bem, digamos que a reconfiguração ou o caturamento até este ano não tínhamos previsto. também percebemos essa dificuldade e por isso é que em executivos anteriores se questionava a questão do acesso, a única via de acesso ao Futebol Clube Pinheirense, ao Fundo do Pinheiro e ao Estádio do Futebol Clube Pinheirense, que agora nota-se mais, digamos, esta dificuldade uma vez que, ainda bem, há maior dinâmica também por parte do clube. Já, portanto, é uma situação difícil de resolver, não são situações que se resolvam de um dia para o outro. Era importante, de facto, haver ali uma alternativa até por uma questão de uma situação de emergência. Não se trata só destes constrangimentos do dia a dia que existem, o acesso às habitações e o acesso ao estádio. Também, numa situação de emergência, era importante haver outra alternativa para aquele quarto, para aquele lugar. mas, para já, ainda não há, digamos, uma solução para, pronto, uma alternativa para o lugar. E a questão do alcançamento, não quer dizer que não se coloque depois, futuramente, mas, para já, para este ano, já dos trabalhos que estão previstos, ainda não está contemplado. Mas, vamos agora, pronto, tomar nota dessa situação, sendo que, havendo alguma oportunidade, porque surgem algumas coisas, pronto, uma situação, uma possível saída, mas, ainda está muito prematuro e, portanto, é um lugar difícil de, agora, estar a adiantar e, ainda, tem que ser desenvolvido essa solução. Em relação à resposta ao Guilherme, daquilo que eu tenho conhecimento, portanto, da rua João Lemos, ainda um monte, tem a ver com o suporte daquela via que dá acesso a uma habitação. Quando nós não tínhamos, não tínhamos, digamos, esta, presente esta necessidade, como algo que esteja na iminência, em, pronto, de haver ali algum risco, de qualquer forma, uma vez que chamam a atenção, iremos lá e perceber como é que está o estado da via, ou o estado desse número de suporte, para, então, se necessitar intervenção, junto da Câmara Municipal, também pedir esse apoio e essa ação, fazer alguma coisa em relação à situação. Em relação à rotunda de São Martim, este assunto chegou-nos, inicialmente, a caixa que refere, que, de facto, pronto, tem algum impacto na rotunda, e ia ser colocada no conselho. E, portanto, isto, já antes, até de ter chegado a solução que nos apresentaram, da parte, já estava desenvolvido, e, portanto, já estava, mesmo na iminência de ser executado, foi-nos pedido a autorização para, digamos, a execução, dali, de alteração da estética da rotunda, porque, pronto, tinha um arranjo já há algum tempo, portanto, foi-nos pedido esse parecer, e nós, uma vez que achamos que aquilo tem aquela escala, porque terá de ter, não é, aquela caixa, e em algum lugar aquilo teria que estar. É claro que, ali, aquela solução de colocar na rotunda, num espaço público, é preferível ali, no que no passeio, certamente, porque os passeios já são estreitos por si, portanto, iria ter um impacto mais negativo no passeio. E, agora, é claro que torna-se, no fundo, acaba por ser um desafio para nós, de alguma forma, melhorarmos aquela situação, dadas as condições que já estão, não é? Portanto, são, são, são estruturas, digamos, que técnicas, não sei se haveria outras soluções para que melhorassem aquele resultado final, já havia aquele tipo de instalações noutros lugares, e, portanto, sempre por, até já havia, inclusive, numa rotunda, portanto, ficavam por usar esses, estes pontos, que estão mais, pronto, os espaços mais residuais, pronto, vamos nos esforçar para que, de alguma forma, se possa encontrar ali uma solução estética que minimiza o impacto. Mais a visão, no fundo, a visão. Pronto, faremos... A cidade, agora, para essa cidade, é que seja mais... Sim, sim, mais breve, claro. Em relação ao caixa de privado, já fizemos uma primeira abordagem no banco, entretanto, eles demoraram algum tempo a responder e pediram-nos mais elementos, que agora, é certo que ainda não respondemos, digamos, que estão a pedir algumas questões, como a melhor localização do GPS, e depois dados também relativamente a... Dados que até nem temos, não é? Relativamente ao número de pessoas que iam fazer levantamentos e assim, portanto, o uso, portanto, isso é difícil para nós usarmos, mas pretendemos responder para ver se o processo se avança. O carro abandonado, vou tomar nota e faremos, portanto, diligências no sentido de que seja removível lá. Relativamente à rua dos milheiros, a Câmara tinha, em 2017, no plano para 2018, já um PPI, pelo 2018, não, 2019, portanto, já era uma provisão, pronto, a espaço dos dois anos, a rua dos milheiros. No entanto, verificamos o ano passado que passou para 2020, a PPI, portanto, a execução. Isto só para enquadrar, o que estamos a prever é haver aqui uma parceria, e que foi proposta agora recentemente, uma parceria entre a Junta e a Câmara, no sentido de já este ano se poder fazer esta... executar esta via, portanto, com a Junta, a contribuir com a mão de obra e a Câmara com o material das massas. É claro que, como isto foi proposto recentemente, ainda não tivemos o tempo, digamos, ainda de pedir aos saneamentos, portanto, de poder perceber quais os custos associados, se é possível para nós, mas, portanto, é uma via que poderá ser, vir a ser este ano executada, se tudo correr bem. Pronto, é isto. Obrigado. Obrigado. Passo para o Sr. D'Alberto. Antes de mais, queria já aproveitar tudo, comentar-se o Presidente da Mesa e o todo o Executivo e com o nosso aspecto aqui com a Câmara. Aquilo que eu tenho para falar, às vezes já foi abordado aqui a atrasada, no cruzamento da rua da Quinta com o Rua, no Sr. das Flores, o piso encontra-se muito degradado, devido aos caminhões que passam da pedreira. Era importante que a Junta tomasse algumas medidas, até inclusive, penso que devia ser de obrigação da própria, do Flores da Pedreira, fazer o alcantaramento dessa zona, porque o piso está perigoso e prevê-se mais chuvas e ainda vai piorar ainda mais. Outra situação, e nessa mesma rua, e por altura dos incêndios, eu passei por lá e verifiquei, é uma coisa que fiquei extremamente admirado e se não até desfuscado, quando olhei para as bermas e vi mato com quase dois metros de altura em toda a castração dessa rua. Eu pergunto, quem é a responsabilidade, se não se está a tomar medida em relação à questão dos longos torrenos ou quem tem a obrigação de fazer a limpeza dos mesmos, porque a qualquer momento, aconteceu, infelizmente, a desgraça que aconteceu no Palmas e aqui assim também a pegar um dinheiro, acontece um incêndio e depois isto não tal é pegar, é, como dizias, interável é para a ferreira, para o que é o que é que a Junta está a pensar em fazer em relação a esse tipo de situações. Queria também, na rua, o Dr. José Pereira Tavares, junto ali ao Labrador, quando chove muito, há uma rua, uma rua que não tem sentido, mas uma rua que não está alcatrolada, nessa zona, e que a água vem toda como terra para cima da rua de Torreira para Itavares, em que degrada o piso. O piso, por alguns casos, ao passado, por este pé, tem a negra. A sugestão que eu faço era, a Junta criar uma grelha onde a água pudesse cair e levar e encaminhá-la para o nível das águas coludiais. Até a nível da questão do trânsito e da segurança, porque se está aí na estrada, uma travagem é perigoso, pode acontecer e pode até provocar alguns acidentes. Outra coisa que eu queria falar era saber sobre o ponto de situação sobre as placas de economia que estão projetadas, ou que já foi falado aqui assim nesta assembleia, para a nossa preguesia. E, por último, também já acordei aqui atrasado. Sobre o quadro de exportação na Avenida Soares Basta em Palmares, junto à escola de Soares Basta, onde lá o Polo do Polo, que, mais uma vez, eu considero que é muito perigoso, porque tem um nível muito elevado. Se um dia alguém que se desviar por algum motivo, pode cair lá abaixo e colocar lá uma desgraça. Pronto, e tenho. Não tenho. A senhora, por favor. Pois, são muitas questões. Ora, portanto, a questão do produzamento ou do petroalmento, eu disse, nós prestem, não podemos intervenção na planeta quinta, mas é uma rua que achamos que dava até as outras dificuldades que isto era importante intervir e ter atenção. Se é depois a empresa, é sempre mais procurar essas responsabilidades, vamos ver. Pronto, eles também, certamente, a empresa também quer os acessos com a melhor qualidade possível, porque também usou o, portanto, a via. Mas vou tomar uma vez mais nota, portanto, é uma situação que sei que já referiu anteriormente, e vamos ver o que é possível fazer. O mato que referiu, é nas vermas, mas é dentro das propriedades, certo? Ou já extravasa? Não, não extravasa, mas é dentro da propriedade, mas é relativamente a um metro ou dois metros da... depois. Pronto, assim, quando são terrenos particulares, é claro que são os particulares que devem, junto das vias, não é, fazer a, portanto, a limpeza naquelas faixas que estão estipuladas. é claro que se for uma via que esteja enquadrada dentro do plano municipal de proteção e defesa da floresta, já é, digamos, da competência da Câmara Municipal em poder fazer essa manutenção, essa limpeza. Neste caso, não acredito que seja... teria que verificar o plano caso fosse uma faixa que, digamos, estaria, digamos, afeto à Câmara fazer, mas não será que, digamos, as vias principais, as vias que, realmente, é a Câmara que deveria fazer, digamos, a devida limpeza e a manutenção das faixas de proteção são aquelas vias como é a via que vai para Vilarim-São-Lilis, a estrada de Muteira, portanto, aqui, certamente, que são os proprietários que devem fazer a limpeza. Dá-se prioridade daquilo que eu tenho informação da Câmara e da GNF, então, dá-se prioridade sobretudo às situações que estão mais junto das habitações, portanto, para se perceber a limpeza. Estas aqui, pronto, também, claro, que são importantes no sentido que são vias de acesso, não é? Mas é sempre complicado, por um lado, porque mesmo a Câmara que tem os fabinitos próprios para fazer este tipo de acompanhamento, de processos e, portanto, proceder com aquilo que tem ao dispor para obrigar os proprietários a fazer a limpeza, nós, ainda mais difícil é para nós, dentro do quadro as nossas competências, digamos, porque podemos, pronto, ou seja, o nosso trabalho aqui, de facto, é, havendo, digamos, esta verificação que há aqui uma situação de preocupação, caminhar para a Câmara Municipal, que há esta preocupação, eles, certamente, tomarão as inteligências que acham que devem fazer. Portanto, muitas vezes, também nos pedem a informação relativamente a quem são os proprietários dos terrenos quando não conseguem pelos meios próprios fazer. Portanto, isto, apesar de haver já se notar uma preocupação por parte das pessoas de limpar junto às habitações, junto às faixas, nota-se que há já uma evolução positiva em relação a isso e ainda há muito trabalho a fazer. E vou, vou deslocar-me ao local, vou ver a situação e reportarei também à Câmara, uma vez que tem esta... que é um perigo, não é? Portanto, temos que trabalhar muito nas gestões da prevenção. Não, expirar quase o tempo. Pronto, esta situação da terra que é uma situação da terra que vem da via, aquela via que agora eu não me recordo vem da Amazónia. Ali realmente é uma questão de se encaminhar que ela já, vou, se calhar, fazer ali alguma travessia para se evitar que aquelas terras também já verifiquem essa situação que temos agora que reagir. Relativamente à deponímia, está o processo, pronto, está ainda dependente do nosso levantamento em relação às situações no terreno. Portanto, isto, no fundo, precisa de... que a gente se desloque, perceba quais são os... fazer o levantamento das placas de deponímia, qual é o suporte que tem, sem parede, sem poste, com quantas placas, o desenho da própria placa, se calhar, não queríamos fazer uma coisa assim a retry, a ter algum sentido e, portanto, assim que outros processos estejam mais já em andamento, pretendemos pegar depois na questão da deponímia para saber ter todo esse levantamento feito para poderes-te pedir os aos seus pontos e avançar-te com a implementação. Estas coisas, mostram sempre um pouco de tempo que são coisas que dependem muito do nosso tempo e do nosso trabalho e por isso é que não corre, pronto, somos poucos em face àquilo que temos que fazer. A questão da proteção das vias, vou... esta ou como outras situações que se verificam ao longo das vias da União, pronto, sobretudo nas... em Palmares há várias situações, vamos vir a referir este problema à Câmara Municipal, que eu não sei se esta situação especificamente já tinha sido aqui levantada. Pronto, vou... tomar nota e juntar outras situações que já foram reportadas, não houve, digamos, ainda resposta em relação a outras situações, já está aqui, também já não... pronto, estas situações não tiveram resposta ainda e pronto, vamos perceber. Ok, passa para a vossa senhor presidente, esta mesa, executivo, caro colega, público, as minhas têm-lhe que nos permite levar esta Assembleia até outros lados. Eu começaria por pegar aqui na... pela intervenção do colega que a senhora só para complementar aqui a questão do cruzamento que vai dar a rua da Quinta com a rua Nossa Senhora das Flores. De facto, aqui está um perigo. se não houver intervenção, pelo menos se atenua a situação removendo as areias e as pedras que têm na estrada. Ou seja, porque quem vem de cima, se porventura tem que se desviar um bocadinho mais para a verma, entra em despista-se ou se vê alguém de baixo. Portanto, porque tem muita areia e muita pedra no chão e o simples desvio para ali a pessoa despista-se ou. Portanto, se não puder intervir de uma maneira pelo menos que se faça a remoção daqueles gestos deles que acabam por atrapalhar. e prejudicar a condução das pessoas. Continuaria então a minha intervenção sobre uma questão que tem a ver com a colocação de herbicidas. O controle de plantas infestantes recorrendo ao uso de herbicidas de síntese é uma prática com um uso popular em meio pelas autarquias em Portugal. em Portugal está autorizada a sua comercialização de um herbicida à base de grifo usado para usos humanos ao qual há o que se chama sepassor. Se o seu fabricante e também foi consultado não é tóxico para as células humanas e não para insetos onciodiares as minhocas às beijas humanos e completamente biodegradável na água e no solo. No entanto, também, segundo alguns estudos, a degradação do trifosato ocorre entre os 30 e 90 dias, período de governo para a manifestação de efeitos exigentes para a contaminação ambiental. E contra a ponta da imacuidade, vários estudos científicos evidenciaram também graves impactos na saúde, mesmo em doses muito baixas. O ideal mesmo seria erradicar desde o uso destes químicos, substituindo pela limpeza mecânica e em muitas situações bastaria só arrematar com alcatrão desde a estrada até a abertura dos muros das propriedades. Com esta introdução faço duas perguntas. Os operacionais da nossa freguesia têm aplicado a erradicida com estas características atrás denunciadas, ou seja, inópus para a saúde humana e também por que razão, ou seja, sendo uma boa prática, por que é que não se colocam avisos, nomeadamente em paredes, nos postos, de que naquela zona se irá proceder à aplicação de erradicida nos passeios, nos canteiros e constantes de uma relação que se pode anexar a esse mesmo aviso e que durante o mês X, na altura X, na altura Y e sempre que as condições assim o permitam. Ou seja, esta seria uma boa prática com vista a informar a população, bem como os tentores de animais de companhia que ao circularem pelas áreas tratadas o façam com a devida precaução de forma a evitar o contacto direto de pessoas e animais com os locais onde foi aplicado a erradicida de forma a prevenir a ocorrência de situações de irritação. Um outro aspecto que queria-nos aqui dar nota que tem a ver com algo que se calhar muito pouca gente se apercebeu ou se tem igual se apercebeu a quando foi feito tem a ver com uma propriedade que existe junto ao cruzeiro ali na zona das vendas onde no fundo em Borca Ponte Pedonal. Não andava com o senhor António Nobre alguns de nós fazíamos parte desta Assembleia e foi-lhe sugerir e aceito bom grado portanto por executivo dele de que para o embosamento daquela zona para além do necessário enjantinamento verificamos que naquele sítio tinha ali uma fachada de uma casa em ruínas mas a fachada onde se encontrava em perfeitas condições pelo que sugerimos na altura uma pintura e tapar as janelas e aquilo de modo a embosar no fundo o espaço. Isso foi feito e acabou por harmonizar aquele espaço porque acabou por ter um agendinamento e com o cruzeiro ali e acabou por se tornar algo homogélico e de uma das entradas principais da nossa freguesa e nomeadamente para a parte da Santa Estrada Nacional. A sugestão que se dá e dado que com o passar do tempo já decorreram cerca de 10 anos a tinta vai-se esbatendo os proprietários provavelmente eu conheço não se opõem se eventualmente lhes pedirem a autorização passar uma tinta daquelas mais fracitas à base de tal talvez para que aquele sítio continue com aquele panorama que temos tido até a luta uma outra questão tem a ver com as passagens de nível da nossa união de freguesias nós também já recordamos aqui que na nossa união de freguesias em duas das nossas freguesias temos algumas passagens de níveis que foram encerradas segundo perspectivas e notícias que também têm vindo sendo públicas não se prevê investimento nesta linha nomeadamente no troço que era um livro das e-mails até Sarnado e todos nós certamente já fomos sentindo alguns constrangimentos pelo corte destas vias mas também agora aproveitar um proveito para questionar será que vale a pena continuar a provocar este constrangimento às populações será que uma simples ou duas simples passagens de alto motor uma de manhã e outra à noite a velocidades que não excedem os 10 km hora valerá a pena continuarmos a ter estas vias encerradas obrigado eu vou adiantar seria a hora de dizermos aliás eu vou ter 5 minutos do meu colega que me vai dar portanto quando 10 minutos está a chegar e assim acho que já conseguirei fazer a minha intervenção aquilo que eu queria dizer que não seria à altura dizermos basta junto de quem de direito dizer que aquelas passagens já não aqueles cortes já não têm efeito que tinham na altura em nome da segurança de pessoas e bens e sugerir a abertura de algumas delas até porque algumas das aberturas e passagens que foram feitas nomeadamente em paralelo com a linha algumas delas já estão intransitáveis e não estão adequadas ao fim que foram feitas portanto seria a altura de tomarmos providências e questionar então o executivo se tomou se vai tomar algumas providências neste sentido relativamente também queria falar aqui sobre um eventual arranjo do arco do cruzeiro na documentação que vimos aqui mais à frente aliás que iremos mais à frente verificamos a realização de uma reunião tida entre este executivo e a vereadora Ana de Jesus sobre o enquadramento da ARU da ABU5 que é a área de reabilitação urbana no Cunheiro de Bem Costa referi que esta ARU é uma forma de incentivar ou apoiar a reconstrução e apoiar a remodelação de edificado neste momento na parte central da cidade e não aqui no Cunheiro a senhora Presidente tem feito inteligências nesse sentido do Forno e muito bem a que o Cunheiro de Reposta em função do seu património também possa ser contemplado daí a nossa questão também perguntar qual a zona que eventualmente possa haver de ser contemplada pela tal ARU e se eventualmente e especificamente o arco do cruzeiro porque em tempos no anterior no mandato do anterior executivo existia um projeto de arquitetura que estava a ser elaborado em parceria com a Câmara Municipal para arranjo daquele espaço por fim Sr. Presidente obrigado pela sua paciência sobre a candidatura de uma eventual ou uma possibilidade a fazer uma candidatura ao polidiscutivo ao polidiscutivo de Trabenca já aqui também recordei essa possibilidade no passado e queria dar nota que por despacho do vereador em 3 de abril e de acordo lá com as normas interativas para este efeito foi aberto o que está aberto até dia 30 de abril um período para apresentação de candidaturas para apoio a obras de melhoria de instalações de escutivo ou seja e com possibilidade da retroação a janeiro de 2018 ou seja todas as obras de melhoramentos que tenham sido feitos num determinado ciclo que nos possamos candidatar agora desde janeiro é possível ainda considerar essas despesas de modo que a Sra. Presidente temos aqui um excelente momento para aproveitarmos esta oportunidade para requalificar este espaço este apoio tem uma participação que vai de 60% a 85% pelo que devia de ser aproveitado agora também sabemos que podemos dizer como já disse e compreendemos e aliás nem refutamos sequer que estas coisas dão algum trabalho é verdade e o tempo não dará para tudo mas nós vemos esse executivo é composto por 5 pessoas pessoas que todos nós achamos serem capazes de poderem e mediante algumas valências poderem fazer este tipo de coisas pelo que desafio não a Sra. Presidente mas e que me perdoem os tantos mas organizem-se que um dos elementos que ok eu vou tratar disto se acharem pertinho que o investimento acho que é uma oportunidade que se deve aproveitar se eventualmente este ano não têm disponibilidade eu em função da experiência e de algumas candidaturas neste género e de outras que tenho feito ponho-me à disposição embora acho que não seria necessário Muito obrigado Sebastião Ainda se vamos a responder nós ao que passamos o tempo regulamentar portanto eu proponho que se aumente mais meia hora porque ainda há pouco para algumas intervenções portanto estamos todos de acordo em mais meia hora há uma outra coisa que eu tenho que o tempo do colega não é utilizado não é utilizado é utilizado para o colega de qualquer maneira Susana faz favor e Seja Varela faz favor Sim Seja Varela se as questões demoram se as questões demoram a ser colocadas as respostas então mas tentarei ser o mais breve possível Tomei nota também da questão da limpeza das pedras na Rua da Quinta Deslocar-me é local também para ver a melhor situação Relativamente ao uso dos herbicidas Se passo a hora eu penso que é uma marca que referiu aqui pronto usa o Glice Flussat quer dizer e todas as outras empresas com a sua marca também no fundo é todas elas pelo menos as que se vem apresentar bem com os certificados de garantia em que os produtos não afetam os animais e portanto e até outro tipo de plantas mas só digamos atuam sobre aquilo que a gente pretende que são as ervas infestantes é certo que isto será sempre até que ponto nós que estamos a comprar esses produtos quer dizer que garantias as garantias que temos são digamos dos certificados que vêm de laboratórios não temos outra forma de garantir que estamos a usar produtos que estão seguros do seu uso é claro que era preferível não os usarmos e nós como autarquia quer dizer os processos não são só usados por nós por uma questão de 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 controlo dos infestantes também são usados na agricultura portanto e não sabemos até que ponto é que isto interfere com a saúde e e a vida das pessoas da minha parte acho que devemos sempre nos preocupar quando estamos a usar este tipo de produtos recebo digamos a recomendação do aviso à população da sua aplicação que é importante de facto é uma coisa que não não temos feito também não era uma prática anterior portanto porque pronto exige de nós um planeamento ainda mais reforçado de tudo o que fazemos depois também tem que se perceber de que forma é que poderemos digamos avisar a população se é com sinalética se é com aviso nos meios de comunicação sociais de tudo sou sensível a essas recomendações e faremos os possíveis para que assim enquanto não houver digamos uma solução que elimine usar-se este tipo de produtos fazermos pelo menos de tudo para que estejam a ser bem aplicados e sejam tomadas todas as preocupações que se tem que ter com o tipo destes produtos quando fala referiu aí numa situação a dizer que rematar com o Alcatrão solucionaria algumas situações é certo algumas inclusive este fala também na via que dá acesso à sua habitação já algumas situações já fizemos portanto esse esforço que é de Alcatuar até a habitação portanto esses alargamentos muitas vezes são alargamentos que são feitos só que isto requer tempo portanto não se consegue resolver essas situações via para o outro por outro lado também temos o nosso território aqui da União de Freguesias é um território muito rural portanto não é só junto onde há passeios onde há as vias portanto e há habitações é tudo mais fácil de controlar quando se vai para as outras vias que são que passam por floresta por portanto terrenos menos ocupados já de facto temos muito que limpar e muito que tratar muito que limpar de facto esta questão da pintura da fachada é uma questão de facto de cedir a autorização aos proprietários tentar é difícil enquadrar-se nos trabalhos que temos previstos para este ano mas sim vamos tomar pelo menos analisar a proposta porque de facto melhora ali aquele espaço se as coisas estiverem cuidadas relativamente às passagens de nível é pena que digamos um investimento da ferrovia não possa vir até nós era preferível e temos estes condicionalismos do trânsito mas é certo que também estamos neste impasse e também se perde não é não se avança muitas vezes estas coisas ficam em suspenso porque as coisas vão-se adiando adiando e fazem-se estas por uma questão de prevenção condicionam-se as passagens e o que é certo atualmente não faz sentido ter estes condicionalismos poderemos desta forma questionar o porquê então já que atualmente a passagem do comboio faz-se muito pontualmente podemos fazer esta questão se continua a ser a fazer sentido estarmos pronto nesta situação por outro lado se não não vão investir na ferrovia dando continuidade da libra das e-mails para a sul então qual é a solução para a via para a via portanto e isso até poderá ser um tema de discussão que parte de todos para perceber quais soluções é que poderiam haver uma psicologia ou outro tipo de transporte público que não a ferrovia que se pudesse apelar não sei mas isso são temas que são interessantes antes de se debater mas que envolvem muita coisa pronto resolvidamente faremos essa questionar o porquê e portanto e também quais são as perspetivas que existem para aqui e se é que há em relação a Aru a Aru portanto surgiram estas reuniões e esta o senhor desculpe tem que ser mais grande porque já temos três intervenções temos aqui três propostas em relação a Aru de facto foi um desafio em assembleia municipal porque nós não podemos ser contemplados com o Maru aqui na zona histórica de Quinheta da Imposta uma vez que temos uma zona muito rica em história e fazia todo sentido que também tivéssemos estes mecanismos de incentivo ao investimento privado Aru podia ser feita de duas formas ou uma Aru mais simplificada mais fácil de implementar mas que está direcionada sobretudo ao investimento privado ou então se tivesse uma Aru mais digamos não sei agora qual a Aru que seria mas que seria acompanhada com investimento de parte da Câmara Municipal e por isso de certa forma também demoraria mais tempo a ser implementada porque exigiria projetos e estimativas os orçamentos e tudo isso que envolve é claro que eu insisti na questão de ser uma Aru mais complexa porque é claro que é sempre importante o investimento privado ser acompanhado por investimento público apesar de tudo dessa minha interpolação a Aru que será implementada vai ser simplificada também por uma questão de ser implementada o mais rápido possível a Branche no fundo todo o percurso do caminho de Santiago que vai desde a rua dos Passos de Conselho ou a rua do Manuel I a passar na ponte portanto vai ser feita uma área única chegando até ao largo do cruzeiro e é Cabo Estê é muito confinado a todo este percurso abrangendo estes edifícios que estão junto a este percurso portanto uma forma de requalificar para quem passa faz sentido para também não estar e como foi esta percepção que se teve não estar digamos a abranger muito mais do que esta área portanto e com este objetivo foi falado também na possibilidade disso ser feito também em Figueiredo por haver também uma série de edifícios que estão abandonados que poderia ser uma motivação para os proprietários também investirem só que isso ainda ia ser analisado portanto esta situação já não está não é certa o que é certo é o percurso que liga desde o Cruzeiro até a Rua Passos de Conselho portanto este percurso relativamente à candidatura de polidesportivo foi uma situação que falou já o ano passado nós este ano já fizemos algum investimento no polidesportivo tivemos a fazer umas melhorias que era necessário fazer porque inclusive aquilo foi 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 digamos sofreu tanto houve intrusos que foram entraram para roubar os chuveiros essas coisas que enfim têm pouco valor mas é que dão mais prejuízo do que o valor que depois têm para quem fizemos tudo portanto fizemos uma requalificação pronto pôr as condições mínimas para o uso dos balneários e o reforço dos acessos que havia para os balneários portanto faremos o esforço para inclusive integrar esse investimento que foi feito uma vez que se quiser contemplar para trás nesta faremos o esforço para o fazer até 30 de abril mais um desafio muito obrigado pela palavra agora então boa noite a todos os presentes a minha solicitão é uma solicitão a fazer que seria em relação à sinaléctrica de turconímia aos sinais mais antigos em vez de fazer uma compra de sinais novos haver um restauro naqueles que estão em cimento que jogavam uma imagem mais histórica à nossa freizinha que já está citada na minha teira que já é uma imagem emblemática para um evento de automóveis antigos que são os nidos seria essa a minha sugestão que a gente faz a palavra a Ana boa noite a todos queria aqui desde já agradecer a participação na caminhada que foi organizada pelo povo e para o mar E também agradecer a limpeza, quer das ruas, quer também dos caminhos, porque a caminhada era por ruas, mas também por caminhos vegetais, em que a Junta também fez a limpeza e, bem, várias pessoas elogiaram isso. Falar da colocação do sinal de trânsito proibido de dados na rua do Oteiro, que já tinha sido aprovada há nesse tempo e, finalmente, foi agora colocado recentemente. Falar também e congratular todo o levantamento histórico que tem sido feito na zona de Pinheira da Imposta, na zona histórica, em que houve, inclusive, recentemente também inauguração. E também parabéns por manterem e organizarem o Carnaval, aqui no Pinheira da Imposta, que é positivo para a União, para todas as associações envolvidas, também a Banda de Música, e acho que é uma mais-valia, porque atrai também pessoas e teve uma grande participação, ou por não saber, das palmas e das instituições. E era isto. Passa a palavra a Cátria. Boa noite a todos. Eu quero agradecer, em nome do Paulo, à Junta de Freixir, por ter limpado o caminho da Riga, que vai ter a escola, a antiga escola de Palmares, por causa do evento da caminhada, que eu, já em tempos falei com a Suzana, que devíamos criar uma rota de caminhos, e acho que faz todo sentido, porque é na zona de Palmares, que tem percursos muito bonitos, como a Coelho de Vincitas, que acompanha a Arborí, e acho que faz todo sentido a criação de uma rota de, com os percursos, a Vila de São Luís, até na Espreia, até na Almadeiros, ou mesmo na zona, no centro de Palmares, em tempos, na Filias. E queria saber, o ponto de situação da estrada de Vila de São Luís, se vai ser legal, se não vai, se vai haver alguma parceria entre a Câmara e a Junta, porque a situação já se arrasta, há algum tempo. Não sei se. Se quiser alguma consideração, fazer as vezes. Como? A resposta para as pessoas. Ah, sim, porque eu estou agradecendo a sugestão do Everno, relativamente à sinalética de pequenina, de indicação de lugares. Portanto, aqui poderia-se fazer, poderia ser interessante fazer-se, digamos, à subjetiva, situações de placas desse tipo de conhecimento, que são um lugar difíceis de recuperar, mas aquelas que, eventualmente, faça sentido, que poderia-se estudar, manter. Em relação à intervenção da Ana Oliveira, Agradeço, digamos, o reconhecimento da limpeza, em relação ao Carnaval, de facto, é interessante verificar que houve uma adesão muito grande este ano, porque as escolas tiveram também muito, muito presentes, das três freguesias. E também isto já é fruto destes anos todos e do investimento que tem sido feito por parte das associações, das instituições, da organização também da banda da música. Portanto, cada vez estamos mais organizados, cada vez também, se calhar, conseguimos, de alguma forma, divulgar o evento. Portanto, é um trabalho que está a ser dado por continuidade àquilo que já vinha a ser feito e, portanto, com os nossos recursos, e de melhorar. E, de facto, estes eventos se ajudam a promover a nossa freguesia, a promover as nossas associações, as nossas instituições, a demonstrar a união que existe entre todos, num objetivo em comum, que é sempre importante para unir com o conhecimento de todos. e, portanto, em relação à intervenção da Cátia, também agradeço-a ao reconhecimento. Essa sugestão das rotas de caminhos é muito interessante. De facto, temos que potenciar aquilo que temos de melhor a nível paisagístico, a nível de património, portanto, arquitetónico, natural e seria muito interessante, portanto, promover estes caminhos que temos, que também é uma forma de envolver mais as pessoas a percorrerem os lugares que temos de melhor e, por outro lado, também, a que nós, junta, também, tínhamos aqui um incentivo a que se possa fazer a manutenção e o cuidado destes percursos e pensar disto de uma forma mais estruturada. É interessante ver que, cada vez mais, as instituições e associações promovem as suas caminhadas como uma forma de, também, de sinalizar, muitas vezes, algumas situações, mas, uma forma de, também, de ter alguns recursos, mas, também, de promover a atividade, o exercício físico e, portanto, se a gente conseguisse conciliar esta cada vez maior dinâmica em, portanto, em organizar caminhadas e, depois, acompanhar isto com uma rota, portanto, é claro que isto, depois, exige um esforço de projeto, de pensar sobre os assuntos e a Cátia, se calhar, vai ser, chamada, a ajudar neste ativo. Pronto, em relação à Estada Vila em São Luís, infelizmente, para este ano, ainda não está, na Câmara, pelo momento, ao que visto, a redução do problema, de facto, não é que não reconheçam que há, é uma Estada que necessaria uma intervenção, reconhecem, nós também reconhecemos e sempre, sempre, ficamos nesta necessidade, mas, infelizmente, ainda não está previsto em PPI, portanto, é um investimento muito barato e ainda não será possível este ano. Muito bem, antes de terminar, seria para apresentar as três propostas à mesa, as propostas de comandação e um voto de pesado. Certamente, são aceitos, todos e nós recebemos todas as propostas que são perguntadas à mesa e vamos à discussão. A primeira, o voto de pesado. As propostas perguntadas à mesa. O voto de pesado pelas vítimas do ciclone Idaia, Moçambique. No passado dia 15 de março, na região central de Moçambique, foi atingida pelo ciclone Idaia. Os seus eventos fortes foram responsáveis pela subida dos rios, derrocadas e deslizamentos de terras que provocaram a destruição de comunidades inteiras desta região. São milhares os mortos, escuridos e desaparecidos, a imensa destruição que resulta deste ciclone. São incontáveis os prejuízos económicos. O auxílio a todas as pessoas atingidas por esta calamidade ainda decorre e demorará muito tempo até que as suas vidas possam voltar a ser o que eram. A cooperação dos países lusófonos é, nestes momentos, o laço mais forte na união dos povos, que tanto cruzam a sua história, cultura e relações sociais e económicas. Saudamos a intervenção das autoridades portuguesas na prestação de apoio nas operações de resgate e saudamos a solidariedade do povo português na recolha de bens de necessidade imediata para as vítimas. Assim, a Assembleia de Pesias I da Imposta, Travancos e Palmas, reunida em Assembleia, a 15 de abril, de Libera, manifestar a sua solidariedade e o seu sentido de pesar ao povo moçambicano, convidando o Executivo a cooperar com os municípios de Moçambique, no sentido de prestar toda a colaboração possível e necessária para responder às consequências da tragédia. Este voto de pesar deve ser enviado à Embaixada de Moçambique. E a ver a imposta, 15 de abril de 2019, Helena Oliveira, voto de Esquerda. Este voto que eu queria utilizar, eu, um pouquinho à consideração, quem é que vota contra, quem se abstenha. Agora tenho um voto de recomendação. É curioso, tem a ver com a intervenção de José Lourenço. Proposta de recomendação. Inclusão de análise à presença de glifosato na água destinada ao consumo humano. Abastementar. O glifosato é o herbicida não-selectivo mais vendido no país e no planeta. É profundamente utilizado no meio agrícola e também no espaço público das zonas urbanizadas e nas vias de comunicação. Em 2015, a Organização Mundial de Saúde classificou o glifosato como comprovavelmente cancerismo em animais e provavelmente cancerismo em humanos. A plataforma Transgénicos Fora colheu e mandou-lhe analisar amostras de urina de 62 voluntários escolhidos aleatoriamente. Em julho de 2018, 44, apresentavam o glifosato na urina. Em outubro, todas as 62 amostras continham esse composto. Esta análise mostra que a exposição ao glifosato no país tende a ser contínua e bastante alegada na sociedade. No entanto, apesar dos riscos para a saúde pública e da existência profícua na sociedade, os programas de controle da qualidade da água, que contemplam a análise à presença de vários pesticidas na água para consumo humano, deixam de fora dessa exigência os glifosatos. O Bloco de Esquerda considera que as entidades gestoras da água destinada ao consumo humano à população das fretezias de Pinheira da Imposta, Trabanca e Palmas, devem incluir a análise à presença do pesticida glifosato nos mesmos moldes definidos para outros pesticidas e tomar essa informação pública. Pinheira da Imposta, 11 de abril, 2019, porém não me lembro o que é a despega. Quem é que vota que lhe treze esta proposta? Quem se abstém? Obrigado. Cátia Passa, a era na terceira proposta. O que é que vota que lhe treze esta proposta? O que é que vota que lhe treze esta proposta? O que é que vota que lhe treze esta proposta? Obrigado. O uso de pesticidas, as alterações climáticas, a perda de biodiversidade vegetal e o mundo cultivo, a poluição e a perda de habitantes, assim como a existência de espécies invasivas, são os fatores responsáveis referidos por vários estudos científicos e relatórios. As abeiras e outros polinizadores são fundamentais para a asseguração alimentar, uma vez que cerca de 3 quartos das colheitas alimentares do planeta dependem das abeiras e de outros polinizadores para fertilizar as suas flores. É estimado que 84% das espécies vegetais e 76% da produção alimentar na Europa dependem da polinização. Acresce que a apicultura é uma importante atividade económica e social que dinamiza as zonas rurais e o seu desenvolvimento, permitindo a criação de emprego. A apicultura potencia ainda a polinização, contribuindo para a manutenção da diversidade genética das plantas e para a preservação da biodiversidade como em tudo. como um todo. Em 1999, a Convenção sobre o tipo de diversidade biológica reunida em São Paulo emitiu a declaração dos polinizadores, onde reprimicia a situação crítica deste grupo de espécies e o seu papel fundamental para a biodiversidade. No caso particular dos pesticidas, as abeiras estão facilmente expostas direto e imediatamente, nomeadamente através do deslocamento no vento pela contaminação das árvores, do neto a partir do pólen. O uso ao lado de alguns pesticidas, neonicotinoides, está proibido ao meio europeu para proteger as populações de abeiras. A vespa de bulutina nigri-tolarax, também conhecida por vespa asiática, tem surgido de forma alarmante em mais zonas do país e tem já uma elevada presença na torneão de abeiras. A vespa de bulutina preda antrópodes variados, com maior incidência em minoteros, como as abeiras polinizadoras, contudo esta espécie não pode polinização. Perante as condições corporais que encontra em Portugal, a vespa de bulutina expande continuadamente a sua área de ocorrência, causando impactos em zonas progressivamente mais alargadas. Esta propagação traduz-se em ameaças para o meio ambiente, para a agricultura, para a saúde pública e para a apicultura. A presente proposta recomenda a implementação de um conjunto de medidas de proteção de populações de abeiras, nomeadamente com campanhas próprias para a proteção das abeiras e para os riscos e comportamentos perante a vespa de bulutina. Recomenda ainda que a autarquia crie um programa de acriados comunitários, deixando a executiva a melhor forma de implementação, nomeadamente de modo próprio ou podendo recorrer a protocolos com associações sem fim lucrativos. Primeiro, campanha de sensibilização para a proteção da população de abeiras, nomeadamente programas de educação ambiental. Segundo, criação de apiados comunitários. Terceiro, promova uma campanha de informação sobre a vespa de bulutina, sobre os riscos associados e os comportamentos a agotar sempre que são detectados novos ninhos, que me aprende com a questão de se apresenta de medidas móveis e não liberta. Tem em conta com outra? Quem se abstém? Para passá-los largamente, vamos entrar no período da Olímpia, com ponto 1, que é a aventura da IERPA, a aventura da IERPA, da IERPA, da IERPA, da IERPA, da IERPA, da IERPA. Alguém quer fazer uma ligação sobre a IERPA? Dormenço? Muito obrigado. Só uma pequena questão de pormenor. Na página 7, praticamente, na quarta linha, a contar do fim, deve haver aqui uma troca de nomes, porque quando se refere a contar, portanto, vou começar na quinta linha, a começar do fim. Ao pagamento dos salários deste mês, há também o apoio do grupo juvenil em Travanca, pois gastaram dinheiro na reparação dos danos após o assalto do multibanco. Eu creio que tratasse aqui a confusão com o centro infantil, com o grupo juvenil. Portanto, isto, há que esclarecer isto. Uma questão de pormenor, não é? E depois também, na página 8, no segundo parágrafo, na última linha do segundo parágrafo, onde se refere, sem fins lucrativos, à Associação de Soledadeira Social de Travanca e Juvenil. Portanto, também, creio que a designação da instituição não se tem. Muito obrigado. Isto vai ser corrigível. Vai ser corrigível. O trabalho já tinha empregado, já tinha, tanto para eu, tinha que ir assinalado. E vai ser corrigível, pois. Incliremos novamente. Quem é que vota contra? Quem se abstém? Então, passamos ao ponto 2. Apreciação da informação escrita do Sr. Presidente da Junta da Freguesia à Secretividade de Associação Financeira da Freguesia. Tem-lhe um comento em vossa posse. Aqui, os que imprimiram. Quem é que quer falar sobre este ponto? Em quem quer falar? Então, como isto é um bom problema, não tem notação, passemos ao ponto 3. Apreciação e notação da conta de gerença do PPI, retido ao ano de 2018. Quem é que quer falar sobre o ponto 3? O Sr. Presidente da Freguesia. O Sr. Presidente da Freguesia. O Sr. Presidente da Freguesia. Mais alguém? Não? Tem a palavra o Sr. Presidente da Freguesia. Muito obrigado, Sr. Presidente. Aquilo que já vinhamos constatando acabou por se concretizar. A questão culpadinha que permitiu não se gastar em obra e outras necessidades resulta num saldo na ordem de 70 mil euros. Ou seja, os quase 17 mil euros que transitaram do ano de 2017, mais os quase 53 mil e 500 euros que poupou neste último ano. Se considerarmos aquilo que se gastou em despesas de capital, o valor gasto acaba por representar somente 20% do total das receitas arrecadadas por esta junta. Pelo que, se considerarmos a execução do orçamento que tiveram à disposição, foi pouco ambiciosa, diria até algo gracioso. Mas se for nos mais longe, e a confirmar aquilo que temos vindo a dizer, constatação grave e execução orçamental das despesas na ordem dos 79,5%, ou seja, abaixo do que seria desejável. Deste modo, não se compreendam o conceito das populações, nem se fizeram algumas obras que estavam inicialmente previstas, nomeadamente a requalificação da Rua Abel Ribeiro, Rua da Grande, Rua Nossa Senhora da Ribeira, Parque Natural, Parques Infantis, Estuconímica, entre outras necessidades já muito identificadas. O professor Grês verifica-se uma poupança na ordem dos 500€ em senhas de presença pagas a um local da junta. Ou seja, temos um elemento que faltou a cerca de 40% das reuniões da junta. Nada nos move contra a pessoa, nem deve-se sentir esta observação como um ataque pessoal. A minha experiência pessoal de anos ao nível de instituições da freguesia diz-me que temos que ser solidários com a equipa pelo qual abraçamos um projeto, um ideal, para que no momento das decisões possamos ser leais para com o nosso vida e corresponsáveis pelas tomadas das mesmas decisões. E quando não podemos, damos um lugar a outro. Só o título de exemplo, e para terminar esta observação, da documentação trazida a esta Assembleia, verifica-se que em duas reuniões da junta importantes, a da revisão orçamental e a da votação do regime o tempo inteiro da Senhora Presidente, este elemento esteve ausente nestas mesmas reuniões que decidiram estes pontos. Por fim, em política, também não pode valer tudo. Não podemos fazer promessas que possam iludir as pessoas, indizindo-as em erro. No programa eleitoral de 2017, apresentado pela Senhora Presidente de Junta, referi que doaria parte a retribuições obtidas com o Presidente de Junta, assim como todo o seu Executivo faria o mesmo, para ajuda ao desenvolvimento da ação social e saúde da nossa União de Freguesias. Ser a Presidente, pode-nos informar-se doou, quanto doou, a quem doou parte da retribuição que oferiu no ano de 2018. Pode ainda dar a mesma informação relativamente ao restante Executivo. Ou estará também disposta a pedir desculpa aos pinheirenses, tramanquenses e palmecenses, caso não tenha cumprido este, que era um dos principais desígnios. Tenho que ir. Eu não chamaria a gestão de Padina, se verificarmos do orçamento previsto inicial de 2018, o que nós tivemos para destas despesas de capital era 56.300 euros. E fizemos, portanto, tivemos despesas de capital, que no fundo é aquilo que realmente, grosso modo, é o investimento, porque tudo que esteja enquadrado em despesas de capital é investimento puro. Portanto, fizemos 66.210 euros de cerca. Ou seja, trata-se relativamente àquilo que estava previsto em orçamento para 2018, de 117%. Ou seja, investimos mais do que aquilo que estava previsto. O que é que acontece é que, portanto, nós tínhamos algumas obras que tínhamos alguma dotação nessas obras, nomeadamente na Capela Mortuária, 10.000 euros. Portanto, não era de todo possível só com esses 10.000 euros poder avançar com a obra. Tínhamos 5.000 euros para o Parque Infantil de Corvão, 4.000 euros para o Parque Infantil de Travão, que são projetos que aguardávamos, digamos, a parceria da Câmara Municipal, também avançarmos com eles, para, no fundo, haver aqui uma... Para haver mais investimento por parte da Câmara Municipal, havendo este tipo de parcerias, trazer mais investimento para a União de Freguesias. O caso, por exemplo, do Parque Infantil de Travão ficou dependente do projeto de parte do município, sendo que agora, por haver uma certa dificuldade em concretizar o projeto e se ter verificado que a zona do Parque é da Junta de Freguesia, ficamos, no fundo, a liderar o processo. Portanto, seremos nós a avançar com o projeto, com a execução, com a concretização desse projeto e depois a Câmara... Portanto, nós avançamos primeiro e depois, naturalmente, teremos que fazer o relatório para poder receber, que sejam transferidas as verbas que estão previstas na parte da Câmara Municipal, que são de 15 mil euros. Portanto, houve aqui alguns... Pronto, alguns projetos ficaram um bocado mais também dependentes, porque gostaríamos de ter, para poder avançar, essa participação da Câmara. Por outro lado, esta execução que... Estes 70 mil euros que vieram do ano passado também refletem o facto de haver transferências quase no final do ano, em novembro, por exemplo, 25 mil euros que houve para transferência para a Câmara Municipal relativamente à Capela Mortuária. Portanto, e que... Esta poupança é um bocado estratégica no sentido de podermos trazer esses recursos do ano passado para poder agora, e com uma pública, portanto, vamos encaixar essas verbas que são transferidas, estes 70 mil euros, já nos projetos, já estamos a preparar para este ano, que é o caso da Capela Mortuária, que, sendo uma obra, uma empreitada, tem que avançar, portanto, na sua totalidade. Portanto, os restosamentos interiores e exteriores, fechar a obra, portanto, dar-lhe todas as condições necessárias à sua conclusão. Portanto, se não houvesse estas transferências de verbos que foram, digamos, do ano passado, não seria possível que nós podermos este ano ter a possibilidade de concluir a Capela Mortuária. Portanto, só este ano é que depois pudemos 40 mil euros também já, em nosso estamento inicial, já alocar, e agora, com 30 mil euros, pronto, vai crescer toda a sua aprovação, para podermos dar andamento ao procedimento que já temos preparado. Ou seja, ouve aqui, julgo que, se olharmos para a questão, é sobretudo no capital que a gente consegue avaliar melhor a questão daquilo que foi investido. E, de facto, conforme eu disse, segundo as previsões que estavam no ano passado, houve até mais do que aquilo que estava previsto. Porque tivemos, fomos aproveitando também as parcerias que foram sendo realizadas com a Câmara, no sentido de algumas pagamentações que foram feitas em parceria. E, portanto, estas obras maiores, como é o caso da Capela, como é o caso também do Parque Infantil de Trabem, que era porque estava, digamos, da incumbência da Câmara de fazer o projeto, e depois... No caso da Capela, tínhamos que preparar todos os processos para dar início ao procedimento, tínhamos que preparar todo esse processo, e também teríamos que, antes de realizar a obra, ter o cabimento para poder fazer. Portanto, nós, quando avançamos com a obra, temos que ter necessariamente cabimento, possibilidade de realização dessa obra. Não podemos avançar com a obra sem isto legalmente. Não podemos avançar com essa obra sem ter o respectivo cabimento. Queria dar nota também do seguinte. Nós conseguimos, este ano, fruto do trabalho que foi desenvolvido por nós, ter um investimento grande por parte da Câmara, porque trabalhamos neste sentido de parceria. E isto é uma das indicações que nos dão. E isto da Câmara reconhece o facto de, se calhar, nós termos conseguido alcançar algumas coisas fruto do nosso trabalho, do nosso empenho, de apresentar, de estar abertos a estas parcerias com a Câmara Municipal. Portanto, não só o que estou a dizer, é este o feedback que eu tenho da parte da Câmara Municipal, que diz, inclusive, que só este ano conseguimos ter mais investimento do que quatro anos anteriores. fizemos uma série de trabalhos que colocámos o nosso pessoal disponível também para isso, pequenos alargamentos, coisas que grandes, a Junta tinha que, quase por encheio, digamos, se quisesse fazer, tinha que pagar material e mão de obra. também temos esta, digamos, esta, esta, esta nova realidade, não é? Que o conseguimos poupar também, de certa forma, porque houve uma aposta, houve a Câmara, portanto, também se deu muito material que antes a Junta tinha que comprar por os seus próprios meios. Por outro lado, também há a escala de um mérito, isto todo, sei, por, pelo Executivo Camarário, ou assim, passou a ser formação, há o mérito da nossa parte, também, por, por estarmos sempre a pedir coisas, material, por fazer, por fazer, por fazer, alargamentos, portanto, a manutenção das vias, portanto, uma série de coisas que fomos pedindo. E este ano, já conseguimos, neste primeiro trimestre, digamos, já atingir o tal de, em termos desses, 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 desse investimento que vem da Câmara, atingir já metade daquilo que, o ano passado, nós conseguimos trazer. portanto, e nós estamos a trabalhar melhor, quando se trata de, digamos, material que vem, para, para fazer pequenas reparações, para, da, 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 da Fregs X, e são importantes para, para, para irmos, corrigindo, melhorando, alguns aspectos, de, das nossas vias. portanto, estas verbas, estas transferências de 70 mil euros, vai nos permitir, avançar com o capelo, que não poderia ser, de outra forma, porque não podemos, descuidar daquilo que são, as despesas, os correntes, que nos garante, a limpeza, a manutenção, também, podemos avançar, com o parque infantil, também, e só depois, receber essas verbas, pode acontecer, por exemplo, à semelhança, do que aconteceu, ano passado, nós, receber, imaginemos, que a gente consegue, e é, e é, esse o nosso objetivo, este ano, avançar, executar, obras, no parque infantil, de todas as minorias, que pretendemos, só se calhar, no final deste ano, é que poderá ser possível, haver a participação, a compartilhação, que a Câmara, se comprometeu, ser transferida, e, portanto, vamos ter este tempo, esse valor, adicional, que já, no menos, será possível, depois, até o final do ano, poder, investir, em outras coisas, mas, certamente, passará para o ano a seguir, para poder, investir, portanto, são, são, coisas, naturais, acho que é fruto, um bocado, não é, não posso aceitar, a questão da gestão, com a linha, é uma gestão, estratégica, da nossa, parte, em face, daquilo que são, os projetos, que queremos fazer, as obras, que pretendemos fazer, e, e os objetivos, que pretendemos, atingir. agora, portanto, eu tinha referido, uma questão, de novo, local, portanto, estes 500 senhores, de certeza, não é, não é, uma pessoa só, nós fazemos, reuniões, todas as semanas, às vezes, não tem sido possível, realizar, essas reuniões, reuniões, porque há, outras reuniões, que são, sobrepostas, sobre a reunião, da junta, quando, é exigível, a minha presença, pronto, muitas vezes, depois é difícil, de estar, a repor, essa, essa, essa reunião, na mesma semana, e também, não há, não há problema, muitas vezes, de, nós passarmos, os assuntos, que temos, para a reunião, seguinte, houve, algumas citações, desse género, portanto, aquilo que estava previsto, que tem a ver, com, portanto, quatro reuniões, por mês, pronto, que, se calhar, não se concretizou, sendo que, por essas, por essas, esses constrangimentos, pronto, mas eu não fiz, essas contas, dos 500 euros, isso, 500 euros, eram, muitas reuniões, eu acho que tem a ver, é mais com, pronto, e não será, só uma, pessoa, que eventualmente, a vida, as pessoas, têm a sua vida, naturalmente, às vezes, quando... Ainda se te intervias, ainda se intervias, ainda se intervias, não, senhora, eu vejo-se, só um bocadinho. Em relação à, aquela reunião, foi uma reunião, que de facto, houve a aprovação, de alguns documentos, pronto, que nós, e uma pessoa, não pode estar presentes, mas é bem de porno, não há problema nenhum, em se acabar, aquilo que está, portanto, as pessoas, dando uma justificação, relativamente, à sua vida, pronto, situações que são, têm que faltar, justificadamente, não, acho que todos, relativamente, acho que tocar, nesta questão, pronto, das retribuições, nós falamos, nós tínhamos isso, essa medida, no, no nosso programa, em doar parte, ao desenvolvimento social, da freguesia, é uma coisa, que ainda não conseguimos, concretizar, agora, não sei se estava, com a sua intervenção, a associar isto, depois, à questão, do tempo inteiro, estava a associar, ao facto, de não destruir, quase sempre, foi doar, só, foi muito breve, muito breve, relativamente ao vogal, eu fiz a, a estrapulação, que foi feita, na junta, tem dois vogais, tem dois vogais, que à partida, os cinco, participarão, em simultâneo, nas reuniões, certo? E, a diferença, dos 500 euros, foi, é a diferença, que vai, que é, que vai, de um vogal, para o outro, portanto, se pressupõe, que um dos vogais, que está a receber, menos 500 euros, faltou a 40% da reunião, portanto, olhando lá, o valor da saída, foi essa estrapulação, que foi feita, ou seja, há dois vogais, um dos vogais, está a receber, menos 500 euros, tendo em conta, o número de reuniões, e por aí além, chegou-se à conclusão, que faltou a 40% das reuniões, se fazer a observação, de que, tem que haver aqui, um dever de lealdade, e celebridade, para quem tem que tomar, a decisão, quando nós não podemos, temos que dar um lugar ou outro, aquilo que quis dizer, relativamente, à questão da delação, tem a ver com a premessa eleitoral, em que disse, que dava, ou que daria, para, ação social, a pergunta foi, quanto é que deu, se vai dar, se tem intenção, e isto da dada, não tem a ver com, o regime, que vamos votar a seguir, e ao qual estaremos, naturalmente, a cor. Senhora, terminou? Não, não, queria agora, não, mas que muito dura agora, porque, eu não sei porque, deu-me a entender, que aí, alguém falou, uma questão de, de, pronto, a ação social, também surgiu, nós, nós falamos, não propriamente, na ação social, foi no desenvolvimento, da freguesia, para o desenvolvimento, da freguesia, mas falem a ação social, já agora, para que lembrar. ação do parque, do salário, obtido enquanto Presidente da Junta, e todo executivo, para ajuda a desenvolvimento, criar a vida de apoio social, criar a vida de apoio social, mas isto aí, é o que está a seguir, ou seja, o item principal é, ação social e saúde. tudo o que seja, um investimento, num parque, ou o que é, também pode ajudar, a ação social, não é? Nós, aquilo que, de partida, definimos, foi que, e não temos tirado, portanto, nas despesas, que, portanto, nós, enquanto, institutivo, poderíamos, nas locações, que temos que fazer ao terreno, e como, estamos a falar, num território, como uma, uma área, uma área, que é muito maior, que eu não sei dizer, uma coisa que definimos, foi, de facto, não, portanto, não retirar, ajudas, de custo, para esse efeito, portanto, não retirarmos, essas ajudas, de custo, podíamos fazê-lo, e depois, doá-lo, não é? Podemos fazer, este exercício, de estar, a tomar nota, de tudo aquilo, que são as despesas, que são as sublocações, ao terreno, exigia de nós, um apontamento, para depois, apresentar, para depois ter, isto para ficar, digamos, registado, para aquilo que estava, que deixam-se, estar lá. De partida, tomamos logo, esta posição, portanto, de não, portanto, não retirar, portanto, aquilo que era, pronto, as despesas, ajudas, portanto, para as alocações, e se verificarem, nas ajudas de custo, que seria, nesse, nesse item, que iria contemplar, essas situações, houve um decréscimo, veja, as ajudas de custo, porque, naturalmente, anteriormente, contaria, outras, mas estão diferentes, houve um descresco, de julgo, de 5 mil euros, portanto, não analisei, se foi este, pronto, se anteriormente, sei que, pronto, naturalmente, as pessoas, desculpe, já vai em 19 minutos, só neste ponto, só eu a responder, se depois, não ouve uma decisão, em relação, naturalmente, se nós não estamos, a tirar, aos direitos, que seriam, pronto, que é o mínimo, de despesas, isso acaba, por ficar, na junta, é claro, que depois, é difícil, de contabilizar, o que é que isto representa, não é, porque, como não, não tomamos nota, não, não fica, não há um registro, mas, é isto que está, no momento, a acontecer, pronto. Está tudo. Para o que eu quero dizer, que se os oros, não sei bater para a 2ª reunião, isto foi correspondido, já, na 2ª reunião, na 2ª reunião, na 2ª ou na 2ª reunião, de 2017. Uma pessoa, por um, que fez, também, que fez esse pedido, de justificação, e já, que é sido respondido. De qualquer modo, também, devo dizer que, o programa, eleitoral, não é o programa de ajuda. A ser, a sermos, então, aqui, não temos que estar. Quem vota, contra, quem sempre tem, não tem? Sim. Obrigado. 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 E antes de passar a ler, faço uma declaração de voto verbal, ao qual depois as Sras. Secretárias vão ter a oportunidade de transcrever, tal e qual, mas dar nota ao Sr. Presidente que, de facto, o público fez esta questão. E na altura, também, se esteve atento, a Sra. Presidente justificou que até o próprio trabalho voluntário que fizeram na altura da elaboração dos cabazes de Natal, e o facto de terem adquirido alguns produtos para completar alguns cabazes, que já entrou aí. A questão que se prende aqui, que eu coloquei, é se está quantificado. Nós queríamos era perceber. Porque a lei não permite que possa cumprir o que está no programa eleitoral. Realmente não é junto aí, e o partido não é igual. A lei não permite que possa abdicar da retribuição. Não pode agora. O que pode fazer é receber, e, mediante algo que seja quantificado, a lei não nos possa informar a população que, afinal, doou. E não é propriamente a dizer que vai doar, e depois não sabemos como é que vamos doar. Mas, obviamente, quando nós vamos para este tipo de cargos, temos os custos e os trabalhos ignorantes. Portanto, aquilo que se pretende saber, e adoramos de recordar esta questão, Sr. Presidente também fica cá, se me disseram, olha, é no dia 15 de Abril, já falamos nisto? Escuto a dizer, porque não vamos aceitar, enquanto não fomos esclarecidos, de qual o valor que o Presidente da Junta e o Executivo doou em prol de ações sociais na União de Ferenças. Então, a declaração de voto refere que, considerando que a execução orçamental, diferente ao ano de 2018, esteve abaixo do que seria desejável, com obras e projetos por realizar, considerando que em política não pode valer tudo, porque não se devem fazer promessas que possam eludir as pessoas, induzindo-as em erro no seu momento de escolhas, considerando que o Programa Eleitoral 2017, apresentado pela Sra. Presidente de Junta, referia que doaria parte das retribuições obtidas com o Presidente de Junta, assim como todo o seu Executivo faria, ou mesmo, para a ajuda ao desenvolvimento da ação social e de saúde da nossa comunhão de freguesias, não tendo obtido informações satisfatórias ou precisas relativamente às supostas doações, os elementos afetos desta Assembleia ao nosso Partido de Nossa Terra, abstenem-se neste ponto. Depois chegará a mesa, então, e se desculpe. Está bem? Vamos passar em casa ao... Quarto ponto, que é a apreciação e a importação da 1ª divisão orçamental e 1ª divisão ao PPI. Quem é que quer escrever? Quarto ponto. Tem pausa, doutores. É uma questão de pormenor, realmente, na documentação que nos foi entregue. E muito bem, é a primeira vez que nos estão a fazer chegar isto, e acho que muito bem, é uma forma de nos mostrar a organização, um bem-ágio por esta questão, nomeadamente, de nos fazer, de nos trazer o resultado da votação dentro do Executivo, quem vota a favor, quem se abstém, quem vota contra. E, se repararem, no quadrozinho da votação que nos entregaram, temos 4 votos assinalados e na sobra dos votos tem número 5. Portanto, contamos 4 pessoas, assinatura de 4 pessoas, mas o total de votos diz 5. Portanto, é uma questão de pormenor. E, só uma outra parte, a pessoa que quis referir-me feia-o-a nesta reunião. Se já não tem nada a dizer, responde? A senhora está bem. Posso. Portanto, esta forma de apresentação das propostas, é um bocado aquilo que também temos tentado implementar, portanto, no trabalho que vamos fazer, que é ter as coisas cada vez mais organizadas, por isso é que tudo o que vai à reunião de junta, que implique investimento por parte da junta procura, será realizado o mais possível como forma de proposta. e é uma forma de nos organizarmos e é assim também que a lei nos exige. E por isso é que, pronto, são estas pequenas coisas que vamos introduzindo e implementando também para nos permitir que cada vez mais estamos mais organizados, a fazer um esforço para que haja uma transparência naquilo que são as nossas decisões e também mostrar que procuramos tudo o que são as nossas decisões. Mas, se forem apresentadas desta forma, serão mais explícitas, mais claras, para quem depois queira consultar as atas e as respectivas documentações que estão anexas a elas. A. 4. Quem vota contra? Quem se abstém? Passamos ao p. 5. Apresentação e aprecição alimentar para bens, direitos e aliações para dominar como um percom. E a questão de abaluação. Quem quer descrever duas inscrições, é aqui melhor. Ora, antes de maio, boa noite a todos. Começado por dar os parabéns ao Executivo da Junta por nos apresentar este trabalho de identariação dos bens da União de Preguesias, um trabalho que ainda não estava feito. E uma vez que temos todos este levantamento realizado, e que temos uma lista de imóveis que estão na propriedade da Junta de Preguesias, e que a maioria de nós eventualmente não conhece, deixo aqui uma sugestão. Seria interessante que se fizéssemos visitas aos treinos com o objetivo de usar o conhecimento aos membros da União de Preguesias, dos membros imóveis, que pertencem, nos pertencem. E é a nação. Muito obrigado. Portanto, isso seria uma sugestão para... Uma sugestão para criarmos, juntarmos-nos todos, não é? É uma visita aos treinos para ver, para conhecimento dos treinos. Exato. É uma boa sugestão. É uma boa sugestão. Já vamos ver o que nem existe. Sr. Presidente, se esta ideia for avante, concordo e ter surgido que façamos uma patoscada no final. Seja madureiro. Mas sem foder... Bom, acho que, acho que, tinha que ter este momento... Bom, eu também reconhecemos a pertinência deste trabalho, em boa ordem, e ela foi feito. Parabéns pela iniciativa. Eu recordo que foi uma sugestão feita, ou uma observação feita pela nossa colega Helena, que logo no início levantou esta questão, se conhecia o património, onde é que ela estava e onde é que ela estava, e, de facto, foi um trabalho meritório, tem um, aqui é um levantamento pormenorizado, vai ao pormenor da cadeira, da caneta, quase. A questão que queríamos colocar tem a ver-se com o seguinte. Na hora em que tiver de se fazer o abate no inventário do material, quer seja por fim de vida, quer seja por rombo, ou até próprio dano sem reparação, se a junta, tem as credenciais para gerir esta informação, ou seja, se a própria junta, pode ir lá ao inventário e mudar aquilo que tem de ser dado, ou se estaremos na mão da empresa que tenha o software e, mediante a retribuição, tínhamos que pagar aqui alguma coisa. Bom, é, depois, mas é isso. Começado pela intervenção do Ricardo, de facto era interessante conhecermos todos o património da junta da junta de freguesia, até para podermos estar habilitados a fazer algumas sugestões em relação a esse património. Em relação à questão, nós temos possibilidade, de facto, de fazer essa, portanto, essa dar-lou-bate, quer dizer, nem fazia sentido, portanto, há de termos um software para fazer. Nós devemos portar sempre nas mãos de alguma coisa, portanto, quanto mais não seja, pela manutenção do respectivo software para podermos ir fazendo a gestão do património, das entradas, das saídas, portanto, temos essa possibilidade de fazer. É claro que, se for necessário depois fazer algumas etiquetas, aí já teremos que, temos algumas etiquetas reservas, portanto, a mais, para poder colocar em nó, se precisarmos de comprar algum equipamento, alguma coisa, não é? Temos um conjunto de etiquetas que podemos utilizar, mas já há um tempo que tem que se ver como... Há algum custo associado, portanto, a essa... Também, se fôssemos a comprar as etiquetas perfeitas noutro local, também teríamos sempre este custo. Mas, de facto, pelo menos temos o software para poder fazer a gestão daquilo, deste... Portanto, deste trabalho, até porque há alguma coisa que é o seguinte... Isto foi um trabalho que foi muito importante de se fazer, lembro-me que foi uma sugestão, de facto, da Helena, mas é uma bonituridade, nós tínhamos de o fazer e já era uma coisa que já deveria ter sido feita. É claro que, pronto, tínhamos que fazer, ponto final, e adjudicámos a uma empresa porque era um trabalho muito... muito especializado, muito específico e nós, para fazê-los por nossos próprios meios, era muito difícil, porque, de facto, é um trabalho muito exigente. Apesar disso, há algumas coisas que nós gostaríamos ainda de ir melhorando, como é o caso quando se trata dos imóveis. Nós sabemos a localização, mas, por exemplo, não sabemos algumas vezes e nem há... Há alguns presentes que não se percebem quais são os limites, portanto, não há uma planta, não há um registro. E isso também era algo que seria interessante até para quem, para deixar para o futuro, portanto, para verificação de áreas, porque há situações que, por exemplo, de um terreno que temos em Palmares, que é o que chamam de Maninho, que tem uma determinada área que está registada, mas, na realidade, depois já não é essa área, porque já houve cedência, já houve... Isto já há alguns anos, portanto, ainda há esse trabalho a fazer e, como podem compreender, não é um trabalho que se faça de um dia para o outro porque exige investimento e exige tempo da nossa parte. De qualquer forma, fizemos o trabalho que se apresenta, acho que é um princípio para fazer-se a gestão o melhor possível daquilo que é o património e, depois, também, procurar melhorar essa inventariação e essa informação que está aí disponível. Obrigado. De facto, temos aqui só imóveis 41. A gestão ali do encargo é uma super burro, mas 41 imóveis está a andar para visitar durante um ano. A gente está a visitar durante um ano. Mas, se calhar, algum deles não precisaria de todos para visitar, não é? Quem estivesse interessado, até para conhecer, porque, se calhar, se calhar, alguns deles também, se calhar, não existe. Digo eu. Ou, se existe, se calhar, é uma coisa residual. E, por isto, tudo ignoro, então, é uma boa política. Agora, então, passemos ao ponto 6, a apresentação dos questões de deputação das propostas em relação a finalização política. flaps de acordo com sinalização das propostas em relação a se dedicar. Se tivermos um passo, um papers de deputação que se abrindo há algum local para esses protestores, Pessoal lhe ac akkor, número 9 de deuses. , antes de tudo não feito, se transitions a longo edição, por regularizar, mas coordenarmos realmente, e já falamos já acerca disto, há centenas de situações que na nossa união terão de ser revistas e a fazer um levantamento exaustivo. No entanto, nós, tendo já identificado esta questão há muito, muito tempo, aqui no Pinheiro de Arremposto, Sr. Presidente, e também tendo em conta que o ponto é a aprovação do Tuponim, de, desculpa, da sinalização vertical, nós temos uma proposta, a proposta de colocação de dois sinais, se nos permitisse, três sinais, se nos permitisse, que fosse entregue a proposta, mas também queria deixar claro aqui uma coisa. Esta questão não deve ser, normalmente, na nossa ótica, uma imposição da Assembleia à junta. A junta tem que aceitar, estudar e implementar, se quiser. Fazemos a proposta, se for aceito e será a ser implementada, tudo bem, apresentá-la agora. Se entenderem que não seja votada agora e que seja repensada e votada numa situação futura, também de bom grado, dado que é uma situação diversa de sentidos de trânsito, implica que nós já pensamos nisso, achamos que é a melhor solução, mas pode eventualmente ter outra ideia, haver técnicos que possam explorar essa questão e, então, deixamos, deixamos, o senhor secretário, se pudesse, distribuir as propostas. Até para todos. Eu vou tomar essa proposta como sugestão. Na medida em que a gente, na hora do dia, não pode provar outras coisas, senão os que estão na hora do dia, isto será a gestão e, para tirar depois da junta, a proposta, de facto, para a colocação desses sinais. Bom, na prática, o que é que se trata? Trata-se a subejamente conhecida Rua da Banda de Música, em que, atualmente, ela tem dois sentidos. Diariamente, grande constrangimento, mais ao fim de semana, quando há atividade na Banda de Música, quer que na sua escola, quer na própria banda. Temos, nessa mesma rua, um estabelecimento comercial, um cabeleireiro em que as pessoas estacionam e os seus carros. E o que acontece? São vários constrangimentos naquela rua, de carros que muitas das vezes tocam uns nos outros, carros que vão à valeta quando descem no sentido Norte-Sul. E uma das formas de definirmos esta questão seria, segundo a nossa proposta, a colocação de um sentido proibido desde o largo das vendas, ou seja, junto à banda, até o largo do cruzadinho. Um sentido proibido. Na mesma linha, no passeio PC2, um sinal, pode não ser da competência da Junta, mas terá de ser recomendado, um sinal de proibição para virar à direita, porque, se não colocarmos um sinal aí, em plena nacional, as pessoas que estão habituadas a empreparam-se ao velho com um sinal, portanto, e pode-se gerar ali algum constrangimento de trânsito. E também, na folha seguinte, a colocação de um sinal de sentido obrigatório, portanto, no largo do cruzadinho, que era fundo no início da rua da banda de música, para cima. Isto permitiria que as pessoas, quando entrassem naquela rua, obviamente, saberiam que não poderiam fazer emissão de marcha se fossem até na meia da rua, não podiam vir para trás. Portanto, era uma forma de nós valorizarmos isto. E porquê que nós entendemos que esta será a melhor solução do sentido proibido de ser da banda e não da parte do cruzeirinho para cima? Entendemos que esta forma permite que haja na freguesia duas vias de escoamento do trânsito. Porque se nós limitássemos a única via de saída da freguesia só pelo cavaco, ou seja, se puséssemos um sentido proibido desde o cruzeirinho até à banda, em dias de missa, em dias de futebol, o que implicaria era que nos semáforos houvesse filas, se calhar, até à linha de comboio. Portanto, é isso que se pretende evitar. É que haja fluidez em que as pessoas possam sair tanto por um lado como por outro. Portanto, esta nossa proposta é um problema já identificado há muitos anos. se noutras alturas não houve vontade de o fazer, neste momento, acho que é a altura de o fazermos de uma vez por todas. Portanto, eu vou ter isso como uma sugestão, pois eles, vamos não ter. Já há de começar, bem, não sei se a situação, aliás, já tenho falado sobre esse problema. Ainda, a semana passada, só a união. A gente tem falado agora. Está bom, já está bom. Ah, ok. Pronto, isto também para querem presente. Nós, no fundo, aqui não temos, assim, competência para decidir sinais. Pronto, no fundo, o que fazemos, porque essa competência é na Câmara Municipal. É claro que acho que não havendo, até referi-se em Assembleia, não havendo uma postura, um regulamento do trânsito nas freguesias, temos que ir, de alguma forma, ir aprovando estes sinais. E acho que estas propostas que nascem junto à freguesia e que também poderão, agora é novidade, acho que nascem também propostas da Assembleia, ajudam é que se consiga ir implementando alguma sinalização que, de facto, é importante que se faça e não pode estar à espera e que o município, portanto, façam os, portanto, elaborem os respectivos regulamentos de postura de trânsito nas freguesias. E, portanto, acho que apesar de não termos, digamos, a competência, a decisão sobre estes sinais, é, portanto, o trabalho que estamos aqui a fazer. de levantamento e de sugestão, portanto, propostas que depois são levadas ao gabinete de trânsito, ao daqui, que canalizarão. Se esta questão deste sentido fosse algo fácil de implementar, certamente já teria sido implementado há mais tempo. A vantagem, eventualmente, do trânsito, eu compreendo esta situação do... Eu estou a usar isto mais porque isto devia ser, tipo, de debate, debatermos... Porque acho que antes de se fazer, de se levar esta proposta à Câmara, devia-se falar com as pessoas que moram nestes, portanto, nesta via. É claro que estamos a falar, pelo menos para dar conhecimento, certo? Porque, por exemplo, se estivermos a falar da pessoa que mora na última casa da rua, vai condicionar, certamente, os movimentos diários dessa pessoa. É claro que terá, depois, a vantagem de evitar certos constrangimentos. Este sentido, de trânsito, de saída, faz sentido por essa visão de... Mas também podíamos falar da entrada na freguesia. É claro que depois obriga a que as pessoas, por exemplo, que venham do canto, tenham que ir ao cruzeiro e criar ali um certo constrangimento. Isto se fosse o sentido inverso. Por outro lado, o sentido inverso e evitaria, depois, os semáforos... Evitaria? Não sei se evitaria, porque depois tinha que se regular também a viragem... É assim, acho que... Vamos refletir sobre isto. Como percebe, também é uma preocupação que temos, porque somos privados por várias pessoas e por esta problemática que existe nesta vida. E era importante conseguir-se encontrar aqui uma solução que fosse o mais abranger que possível e do primeiro ano de todos. Eu ponho a votação para os sinais de naturalidade de estar aqui a votar no 1. Quem vota contra? Quem se abstém? Passamos, então, ao ponto 7. Proposta de regime a tempo inteiro da Sra. Presidente da Junta publicação de oportunidades dos pedidos sociais para o exercício das condições a tempo inteiro. Aqui, eu penso que seria melhor a Sra. Presidente da Junta dar uma explicação sobre isto. Pronto, neste ponto, eu comecei este cargo na Junta há meio tempo. Achei que o meio tempo era essencial para poder fazer um trabalho digno. É claro que fui-me apercebendo que esse meio tempo não era suficiente. Cheguei a... Estava... Mantive inicialmente o meio tempo no trabalho onde estava, mas percebi que era muito difícil se ele ter uma atividade que fosse rígida. Tivesse um tempo rígido onde eu tinha que estar. E a atividade que eu tinha no gabinete onde eu estava era de si também muito absorvente. Exigia de mim também muito. Ou seja, tinha aqui duas situações que me exigiam de mim porque este trabalho na Junta não se pôde na comum com o horário. A qualquer momento é preciso que houve um problema, a qualquer momento há uma reunião, há uma situação. Por outro lado, senti-me bastante empenhada neste exercício, desta função para a qual fui eleita. e não conseguia focar noutra coisa senão isto, porque era tudo também muito novo, portanto, muitas exigências, muitas responsabilidades. E pronto, como sempre, pedi licença sem emissamento no trabalho onde estava, estive assim durante seis meses, mas não. Isto só para explicar, digamos, não foi possível manter isso. Acho que, dadas as responsabilidades que é, aquilo que é exigido nesta posição, o facto de se tratar de três freguesias que na sua área é a maior freguesia neste momento, com a junção do município. portanto, por outro lado, são cada vez mais as exigências que são feitas aqui. Está a haver algumas mudanças no sentido de maior exigência por parte das autarquias para aquele que é o seu exercício. Tudo isto, e porque sinto a história mental de me dedicar a 100% à ajuda de freguesia, até porque não consigo. Não consigo, seja de outra forma, absorve-me completamente o meu tempo e porque quero sempre fazer mais, melhorar mais. Trouxe aqui esta decisão da minha parte de me dedicar a tempo inteiro. Não sei se, portanto, este aqui o que se trata também é de verificar os requisitos legais do exercício que não seja a tempo inteiro. E esse tempo inteiro em freguesias que não têm uns 10 mil habitantes, que é um dos requisitos mínimos no artigo, o artigo 27 no número 1. Portanto, no caso de freguesias que não têm os 10 mil habitantes ou mais que saem quilômetros quadrados, tem que se reger o exercício do tempo inteiro no número 3 do artigo 27 que diz podem exercer o mandato em regime meio tempo o presidente da junta de freguesia com mais de mil eleitores e em regime de tempo inteiro o presidente da junta com mais de mil e quinhentos eleitores desde que as respectivas freguesias no encargo anual com a respectiva comemoração não ultrapassa 12% do valor total geral da receita constante a contagerência do ano anterior nem o valor inscrito em mostramento em vigor portanto eu fiz este exercício para verificação e quero esclarecer o seguinte o regime o tempo inteiro esclarecer tem a questão da remuneração tem as despesas de representação tem os dois suicídios extraordinários que já existem no meio tempo a segurança social tanto que é os descontos que a junta freguesia tem que fazer em relação a essa o meio tempo não dava direito tanto o meio tempo não dava direito a descontos para a segurança social para isso o desigrefeição sendo que destas 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 direitos pronto destes direitos o tempo inteiro não vou retirar a questão das despesas de representação não é não acho que pronto acho que não não faz sentido pronto verifiquei em termos de o total de encargos se fossemos digamos a falar porque o presidente da junta até pode fazer o exercício o tempo inteiro mas com ou sem exclusividade ou seja se fizeram outro tipo de atividade que seja remunerada já perde a questão da exclusividade e portanto recebe o meio 70% da remuneração mas se tiver uma vez estamos aqui a fazer a verificação se pensarmos no valor se fôssemos se fôssemos ao máximo no total dariam os encargos de 31.232 euros é claro que não chegará a isto porque como eu digo não vou tirar a questão das despesas de representação mas pronto se fizermos se virmos o número de outras receitas do ano passado foram 400 mil e qualquer coisa em euros portanto o 12% de isto seriam 49 mil euros que está muito aquém do valor máximo se fossemos o valor máximo e portanto aquilo que estava previsto receitas previstas para 2019 são 268 mil que dá os 44 mil portanto tanto nas receitas que foram referentes ao ano passado como as que estão previstas para este ano estamos a falar então uma distância confortável para esta situação mas como eu disse também queria deixar claro que não a questão das despesas de representação estará fora dessa situação quem é que quer desinscredir muito obrigado Sr. Presidente e o que é que fará às despesas de representação que têm direito de legório o que fará ao valor das despesas de representação é que têm direito vai doá-las ou fica no saldo da gerência é importante aquele exercício que há um papo fora deste assunto da questão do tempo inteiro quando a gente não retira portanto ajudas de custo de transporte isto não é terciado portanto se a gente fizer desculpações isto não a junta não tem um veículo próprio digamos para os os membros do executivo enfim pudessem usar aqui quer dizer não faz sentido estar a retirar para depois dar não se retira pronto fica ali para não acho que aquilo que não se quantifica também a intenção não vai estar a quantificar aquilo que se faz o que se deixa de fazer em termos de neste caso nem sequer tinha pensado nessa situação de estar a dizer as despesas de apresentação são então aquilo que estou a investir não simplesmente não estou a tirar o ponto final é dinheiro que fica na conta da gerência para a junta investir nos projetos que temos previstos o senhor o senhor está esclarecido pronto aqui não tem votação a direção está de conformidade portanto passamos ao ponto 8 aposição do relatório de direito de oposição se há alguém que quiser falar sobre este ponto já é o segundo ano em que nos apresentou este relatório e na altura tínhamos dito que era a primeira vez o jogo na história destas das juntas de freguesia até das três das três freguesias portanto penso que será a primeira vez que este relatório que era obrigatório ser apresentado é apresentado aos membros da oposição os membros da oposição como é natural têm direitos também têm deveres mas também têm direitos e um deles realmente é esta questão mas tendo em conta o ano de 2018 na prática confirmamos na generalidade o que o relatório nos apresenta mas queremos recordar que se passaram algumas questões em algumas assembleias que foram algo desagradáveis em que na prática em algumas situações nos foi cortado ou retirado a palavra ou que nos foi exigido olhar para a mesa e não para o público ensinações sobre o livre pensamento dos membros quase como se eles não pensassem todos caberam pela sua cabeça ou seja estas pequenas coisas na prática acabaram no fundo em algumas situações por nos viver no nosso direito e no nosso sentimento como oposição aliás nas conclusões deste mesmo relatório na linha D em que em que refere que não foi nenhum dos titulares do direito de oposição apresentado a qualquer reclamação ou voto de protesto por analogia nós poderíamos considerar ou poderia ter considerado um voto de recomendação que nós apresentamos que na prática não é de maneira simpática de apresentar um voto de protesto ter feito essa analogia e ter entendido que realmente era um voto de protesto por uma questão de simpatia e para que o ambiente ficasse definitivamente resolvido na altura foi um voto de recomendação e em boa hora porque na prática o ambiente melhorou 100% 200% portanto era esta pequena observação relativamente ao relatório posso dizer que não é totalmente preciso mas na generalidade acabamos por concordar e aí eu estou terminando a ordem de dia vou passar a palavra ao senhor que dizemos do da assistência que querem falar sobre algum assunto não, não, tenho que dizer para ficar agarrado primeiro tenho que dizer o seu nome e qual é três e obrigado é sobre a rua desculpe desculpe o nome primeiro que é ou 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 parte do problema para carros anjeiros a baleta que tem lá é umas manilhas mais baixas de visita e aquele muro a seguir à casa do doutor do carro de viveiro aquele murozinho que era albrego agora deixou de existir ninguém arrega aquele muro desistia e a baleta era arranjada com as manilhas tampado tudo já por carros anjeiros resolvia bastante o problema porque está sujeito começou a encostar a vez o carro vai a baleta cai ao vento e já resolvia parte do grande eu se morasse lá era essa é sustante agora uma pessoa tem ruas estreitas daí assim que não tem dois centígros e ali vai ter porque eu não moro lá mas acho que não tem sentido isto já resolvia parte para cada do jeito agora se for um desastre já sabe que não passa isto é uma sustante agora não quero dizer é só zero é e é quase o antigo então tem lá aquele serviço na entrada do lugar que era o caminho eu já botei parte aqui no baixo aquele do caso não tanto dia distinto que fosse ele está bombado não entra o mesmo do do barco vamos pegar só A resposta é para o Zé Alvaro? Vamos analisá-lo? Não. Eu esqueci de falar que foi... A linha se introduziu para cima, naquilo do doutor Tomás. Também se levasse lá umas mandilhas e podia ser feito para um passeio próximo. Para pessoas caminhadas e evitavam os corragos. Se for lá um corago fica lá metido no buraco. Deixa, é campo para rocha, é sempre assim. É aquela... O início da rua 15 de agosto foi... É, não tenho. Estava uns passeios de seteinhos, mas... 80 segundos, é claro. 80 segundos já passa bem. São sugestões interessantes? Não, é assim. Aqui se vai lá o carro fica lá. Fica lá. Que não sai o que se. Então, a vez é, não tem que se pôr lá um cartório no celular. Vamos analisá-lo esta situação? Pronto, temos uma questão dos sentidos que está traz. Sim. Sim, mas a linha não dá para vir para cá, porque é aquilo que está estreito. Vamos analisá-lo, para dizer... São sempre coisas que implicam investimento... Aquilo que consente impactos sobre a primeira linha. Estamos a dar uma outra. Ok, podemos então falar sobre isso. Antes de terminar... Antes de terminar... Houve um problema informático... A Ana não trouxe o computador para fazer a minuta. E há necessidade, de facto, que ela seja para lá de minuta. Portanto, na forma do costume, a minuta tem, essencialmente, as mutações. Mais nada. Portanto, tem o seu saco e depois as mutações. Eu queria que pudessem, provavelmente, olhar para a minuta. Portanto, quem volta para outra? Quem se abstém? Se alguém quiser as mutações... Portanto, a senhora... 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 Portanto, a senhora determinada esta sessão. Muito obrigado a todos.